Eles não sabem a razão de eu estar aqui O motivo pelo qual escolhi O caminho que segui Eles não querem ver aquilo em que tornei A minha vida eu mudei E pensei, para mim tudo seria tão diferente Se não tivesse olhado em frente Não quero olhar Não quero ficar a pensar No que fora um dia Os outros não guiam o que sou A minha vida mudou E eu não quero voltar Eles não veem outro mundo para além Do comum que os contém Onde não vive ninguém Eles não sentem aquilo que eu senti Quando decidi Vou tentar por aqui Tudo seria tão diferente Se não tivesse olhado em frente Não quero voltar Não quero ficar A pensar No que fora um dia Os outros não guiam o que sou A minha vida mudou A minha vida mudou E eu não quero voltar Eu não quero Não quero Tudo seria tão diferente Se não tivesse olhado em frente Não quero voltar, não quero ficar a pensar O que for é um dia, os outros não vi o que sou A minha vida mudou e eu não quero voltar Não quero voltar Não quero voltar Não quero voltar A minha vida mudou e eu não quero voltar Não quero voltar